Como no palco o ator que é imperfeito faz mal o seu papel só por temor, ou quem por ter de ódio repleto o peito vê o coração quebrar-se num tremor, em mim por timidez fica omitido o rito mais solene da paixão, e o meu amor eu vejo enfraquecido, vergado pela própria dimensão. Seja meu livro então, minha eloquência, arauto mudo do que diz meu peito, que imploro o amor e busca recompensa, mas que a língua que mais o tenha feito, saiba ler o que escreve o amor calado, ouvir com os olhos é do amor ufado. Soneto 23, William Shakespeare Para você, Tuna